O mesmo beijo, a mesma cama, o mesmo corpo Sem compromisso e sem cobrança, bem mais gostoso Me conhece na hora de amar, sabe os truques pra eu pegar fogo na cama Tem chama, a gente não tem mais por que brigar Só se encontra pra relembrar, besta é quem não sabe aproveitar Eu nunca critiquei Quem pega ex Eu nunca critiquei Quem pega ex Quem pega ex Eu tô pegando a minha outra vez Quem pega ex Me conhece na hora de amar, sabe os truques pra eu pegar fogo na cama Tem chama, a gente não tem mais por que brigar Só se encontra pra relembrar, besta é quem não sabe aproveitar Eu nunca critiquei Quem pega ex Quem pega ex Eu nunca critiquei Quem pega ex Quem pega ex Eu tô pegando a minha outra vez Quem pega ex Quem pega ex Eu tô pegando a minha outra vez Eu tô pegando a minha outra vez Eu tô pegando a minha outra vez E gostou, faz barulho aí E gostou, faz barulho aí E gostou, faz barulho aí Eu nunca critiquei Eu nunca critiquei E aí Quem pega ex Me pega ex Me pega ex Eu nunca critiquei Me pega ex 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 Me pega ex